Bora começando mais um vídeo, estamos aqui com o meu Polo e hoje eu estou trazendo um vídeo muito top para vocês que está pensando em comprar um Polo agora em 2023, será que esse carro aqui é um carro ideal para você estar fazendo suas viagens aí? Você que gosta de viajar com sua família ou você que gosta de viajar sozinho? Será que esse carro aqui vai suprir todas as suas necessidades na rodovia? Hoje eu vou falar para vocês desde espaço, desde porta-mala, desde consumo, tudo que vocês precisam saber sobre o Polo. Então fica nesse vídeo rapaziada. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez trazendo mais um vídeo muito top para vocês. Hoje eu vou falar para vocês se esse carro aqui, se o Polo Sedan é um ótimo carro para você estar fazendo suas viagens com sua família ou sozinho. Cara, então fica nesse vídeo, já peço para você ir deixando um like, vamos se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos e bora para esse conteúdo pesado, mano. Para quem não sabe, esse daqui é meu Polo Sedan, tenho ele há 4 anos e é um carro muito incrível que vem fazendo parte da minha vida, do meu dia a dia e hoje eu estou trazendo uma informação muito top aqui com esse carro, mostrando um pouquinho para vocês. Se esse carro aqui é um excelente carro para você estar fazendo suas viagens aí, será que o Polo Sedan é um ótimo carro para você estar fazendo as viagens, para você estar colocando suas malas, para você estar levando sua família super mega confortável nos bancos de trás, como na frente. O que ele tem que vai suprir suas necessidades na estrada, que você não vai precisar passar um sufoco e tanto espaço de porta-malas também. Você que gosta de levar muita mala na viagem, cara, é um excelente carro. Vou estar mostrando para vocês, esse daqui é o porta-mala do Polo Sedan. Rapaziada, não liga aí na bagunça que está. Aqui eu descolhei porque eu coloquei aqui o farol, fiz a ligação do farolzinho aqui, então é só encaixar aqui. Mas olha o tamanho desse porta-mala, rapaziada, é um porta-mala super mega completo, já mostrei em outros vídeos. Cara, eu esticando minha mão aqui, minha mão não alcança ainda até o final, rapaziada, dá para vocês terem noção aí. Eu estou esticando minha mão lá no fundo, rapaziada, e falta muito ainda para chegar. É um porta-mala muito grande, cabe umas três pessoas deitadas aqui, sem brincadeira mesmo. É muito grande o espaço, tem um espaço super mega confortável para suas malas. Ele também tem uma luzinha aqui, a luzinha tanto nessa parte, como nessa outra parte também, que clareia todo o porta-mala aqui. Então é super mega completo, porta-mala gigantesco para quem gosta de fazer suas viagens aí e lotar de coisa. Então o porta-mala do Polo Sedan vai suprir todas as suas necessidades que você precisa aí para estar levando tudo o que você precisa. E é um carro muito lindo, né? Do lado de fora também, ele tem uma estética muito linda, tudo o que você faz nele. Como vocês podem ver aí, eu modifiquei, coloquei aerofólio, coloquei várias coisas no carro. Então o carro está super mega completão, mano, um carro dos meus sonhos mesmo. E vamos falar de espaço agora, rapaziada, que vocês tenham essa curiosidade para saber como que é o espaço, tanto pelo lado de dentro, ali na parte de trás, como na parte ali dos bancos da frente, do motorista, do passageiro também, como que ele vai ficar ali. Vamos mostrar para vocês, rapaziada. Para quem não viu aí meu carro por dentro, como que ele é, o Polo por dentro, ele é desse jeitão aqui, ó. E vamos entrar ali no passageiro. Vamos abrir aqui a porta e vamos estar entrando aqui para vocês verem como que é o espaço pelo lado de dentro desse carro aqui, rapaziada. Tem muitas cores aqui, bem vivas, né? Esse branco aqui nas colunas, nas partes de cima também, tudo branco. É um carrinho que vai te passar aí uma coloração bem agradável para o seu dia a dia. É um carro muito lindo aí, eu pintei o painel de caramelo também. Então essa vai ser a pegada aí. Você vai estar fazendo uma viagem, vai ser o espaço que você vai ter, né? Nessa parte aqui do motorista. Como vocês podem ver, é um espaço bastante agradável. Tem muita distância aqui do painel para a sua perna. Então ele vai te acolher bem. Os bancos também te acolhem bem, rapaziada. A pegada do volante é que esse volante aqui eu troquei. O original dele não é esse daqui. Ele é um outro mais antigão. Eu fui e coloquei o volante aí do Golf TSI, da parte TSI da Volks, né? Claro que tem outros lançamentos de volantes mais novos, né? Que lançou, que a Volks lançou. Mas eu gostei bastante aqui desse volante TSI, cara. Gostei demais e fui e coloquei. Então a pegada dele também vai te confortar muito na rodovia. Tanto em rodovia, a pegada dele que ele tem no volante, rapaziada. É muito confortável. Você se sente confortável dentro do carro. Então a parte de volante, parte de dentro do carro é uma coisa essencial que vocês têm que se agradar, cara. Porque é onde você vai passar o maior tempo aí, tanto em rodovias, tanto em viagens, como aí no dia a dia. Para estar dentro. Então tem que passar um conforto, um certo conforto. Então é um carro bastante espaçoso. Os bancos acolhem bem, né? Tem regulagem aqui na parte dos bancos também. Ele sobe, desce, ele inclina também. Então esse daqui é muito bom. Ele te acolhe muito bem. O banco do Polo, os bancos acolhem muito bem mesmo, rapaziada. É um ótimo banco, de verdade mesmo. Para você que gosta de viajar com os quatro vidros tudo levantado, né, mano? Quem não gosta de viajar aí com todos os vidros levantados do carro? Ele tem um ar-condicionado que gela muito rápido. Gela super mega rápido, rapaziada. Você desliga, não demora nada. E o polo aqui dentro do carro já vai estar tudo gelado. Então vai te acolher bem, vai te suprir todas as suas necessidades que você precisa aí para estar na rodovia com todos os vidros fechados aí, andando com conforto. Esse ar-condicionado aqui vai suprir muito as suas necessidades aí na rodovia. Ele porta o direção hidráulica que ajuda você também a ir fazer. Às vezes você vai parar num posto lá e tem que estacionar e tudo mais. A direção hidráulica, ela é mais aí para você fazer manobras, né? Então ela super, super, super suas necessidades, mano. Vai te ajudar demais. Também estamos no som de painel, né, velho? O som original. É original, rapaziada. Nunca foi mexido, nunca foi trocado. É original da Vox, que é onde você consegue atender telefone. Se você estiver numa viagem ali e quiser conversar com alguém, tudo mais, você não precisa pegar o celular na mão. Aqui dentro do som, aqui no som mesmo do carro, já vai te dar isso daí para você aí não pegar o celular na mão. Que você vai conseguir atender a chamada, você vai conseguir falar, né, aqui dentro do carro, sem colocar o celular na boca. Ele já tem microfone, já tem os áudios, os alto-falantes também, que você vai escutar o áudio da pessoa, você vai escutar a ligação da pessoa normal. Você consegue atender, você consegue desligar, você consegue fazer ligação também por aqui, diretamente pelo som. Então é muito top. Ele tem bluetooth também, tem um cartãozinho de memória também, se você quiser colocar alguma música que tenha um cartãozinho de memória, coloca. No pendrive também, né, tem entrada USB. Então é um somzinho super mega completo. E para quem também gosta de CD, tem aquele CD das antigas, tem também o porta-CD aqui, ó. Então é um carrinho aí que vai suprir suas necessidades, né, mano? E vamos entrar aqui nos bancos de trás, né, que eu acho que muitos de vocês estão curiosos para saber como que é o espaço no lado de trás. E, rapaziada, no espaço de trás, é um espaço bastante agradável também, você consegue abaixar os vidros. Aí eu esqueci também, na porta ali do motorista, rapaziada, tem várias funções ali, retrovisor elétrico, tem os quatro vidros elétricos também, que você consegue abaixar, você consegue fazer tudo pela porta. E lembrando disso também. Mas o espaço é bem agradável aqui, rapaziada, ó. Olha o tanto que sobra da perna, né? É um carro aí que cabe cinco pessoas, confortavelmente, os bancos de trás te acolhem muito bem, cara. Te acolhem muito bem mesmo, rapaziada. Também tem inclinação também, aqui nessa parte do encosto de cabeça. Ela tem inclinação, sobe, desce. Então tem várias regulagens, também tem os vidros elétricos aqui, que você consegue controlar aqui também. Alto-falante nas quatro portas, super top. Você que gosta de escutar um som aí na viagem, aí um somzão top, esse carro vai suprir essas necessidades suas. Então é um carrão super mega completo, rapaziada. É um carro que vai suprir suas necessidades diárias na rodovia, para você que gosta de viajar. É um carro que não quebra também, é um carro que você montou, vai embora. Então muitos de vocês querem saber o consumo na rodovia, né? Consumo do polo sedã na rodovia. Qual que é? Rapaziada, no etanol ele está fazendo 11, né? 11 no etanol aí você consegue fazer. E também na gasolina aí você consegue fazer até uns 12. Eu acho que até uns 12 aí você consegue fazer andando tranquilamente. É um carrinho aí que tem um consuminho top até. Muitos vão falar, pô, mas bebe pra caramba. Não, rapaziada. É um carro forte também, né, mano? Você não vai querer um carro 1.6, um carro forte, aí que não beba nada, né? Não é um carro 1000, não é um carro 1.0. A gente não está comparando com um carro 1.0. Mas muitos que estão acostumados com um carro 1.0 vão falar, pô, eu estou acostumado a fazer 15 na estrada, mas um carro 1.0. Esse daqui é 1.6. O motorzão já puxa muito mais, acelera muito mais, já tem mais potência. Então não tem comparação. Mas é esse o vídeo, rapaziada. Se vocês quiserem mais vídeos aí, quiserem mais informações sobre esse carro, deixem nos comentários que eu vou estar vendo, eu vou estar trazendo o vídeo pra vocês, fechou? Então, tamo junto. É nóis, obrigado por tudo. E fui, rapaziada. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma